Muito ouço, muito ouço, que nem eu, tendo que fazer isso, sem ninguém me ajudar... 66 anos eu tô bem. Chegando ao Largo do Boticário, lugar mágico e abandonado do Rio de Janeiro, agora até que melhorou. Esse lugar é mágico, esse lugar é inacreditável, esse lugar é simbólico, aqui morava um boticário e aqui morou o padrinho de nascimento do Machado de Assis. Mas sabe o que é o mais louco? Olha ali, ó. Essas casas, que aparentemente são casas coloniais, na verdade elas foram feitas nos anos 20, 1920, elas são, de certo sentido, fake, elas são uma recriação, porque as anteriores estavam degradadas, os caras reconstruíram e é quase um cenário, por um lado, né? Só que depois de ter virado um belíssimo cenário, foi... nos anos 20 ele foi reconstruído por um cara chamado Edmundo Bittencourt, que era um cara importantíssimo porque ele era dono do Jornal do Comércio, o mais importante jornal do Rio de Janeiro na época. Então ele fez isso aqui, daí pessoas chiques vieram morar aqui, porque ali tá o Rio da Carioca, né? Que é o nosso tema de hoje, o sagrado Rio da Carioca, que virou um esgoto, um céu aberto praticamente. E aí, ainda por cima, foi cenário do filme 007 contra o Figuete da Morte e que nós, sem os direitos serem liberados pela nós, vamos usar um trechinho aqui burlando os direitos autorais, que é uma das coisas que o nosso canal mais faz, burlar os direitos autorais? Não, isso não é. Olha que bonitinho esse piso aqui também, olha esse chão aqui de granito, olha, olha, não é demais? Esse lugar não é mágico? Não é mágico. Então agora a gente vai começar um novo episódio de Buenas Ideias por trás desse toque. O Rio Carioca nasce lá em cima na Floresta Tijuca, né? E aí ele vem descendo pelo meio da mata e quando ele começa a chegar na área urbana, ocupada, no bairro do Cosme Velho, esse bairro aqui é o Cosme Velho. Foi aqui que viveu o Machado de Assis, que por isso mesmo era chamado o bruxo do Cosme Velho, né? Então quando ele chega no Cosme Velho, ele começa a ser canalizado. Ele começou a ser canalizado na virada do século 20, 1903, por aí. E esse trechinho aqui, começa aqui e vai até lá, é um dos únicos que ele ainda está ao ar livre, a céu aberto. Um dos episódios de B de Brasil, do History Channel, é sobre a questão ambiental. Como é que a Constituição de 1824 tratou da preservação das matas e das questões do meio ambiente? E tentou tratar, como você vai ver no episódio, com José Bonifácio e tal. Então, em função disso, a gente está gravando sobre a Floresta Tijuca, você já viu ou vai ver o episódio, e um outro sobre o rio Carioca, que é tão simbólico. E a gente veio gravar aqui porque esse rio meio que virou um esgoto. A última vez que eu vim, ele estava imundo. E dessa vez, felizmente, graças a Deus, infelizmente para o nosso episódio... Tô brincando, é claro. Ele parece bem melhor do que já esteve. Mas, mesmo assim, esse é o único pequeno trecho onde o rio sagrado dos Tupinambá do Rio de Janeiro, onde o rio que saciou a sede dos cariocas nessa cidade ardente, sequiosa, que sempre viveu crises hídricas, esse é o único trechinho onde esse rio sagrado ainda corre a céu aberto. É um retrato do Rio de Janeiro, do Brasil e da humanidade, né? Pô, ninguém vai achar que foi montada essa cena, né? Vão achar que foi montada essa cena? Não! Música Com a pindaga, hein? Com a pindaga, hein? Estava com sede, né, Vanessa? Com a pindaga? Vanessa pra um muito sede. Ô, Vanessa? Com a pindaga, hein? Não, não, obrigado... Água sagrada do rio galeuca? Não, não. Ninguém quer? Aaahh! Ele vai querer! Toma aí! O mantô pegou a água floresta lá. Olha, tá limpa aí, Matil? Olha aí! Translúcida, inodora, incolor, né? Vou ter que colocar aqui nessa água, né? Por favor, me escute aqui, Rachel. Eu estou atrás de barras! Me puseram atrás das grades só porque eu me comportei mal. Esse lugar é fantástico! Esse lugar é um hostel, um albergue e num lugar que estava abandonado. Não, não vai embora, Rachel. É, deve ser me comprar, me compre. É, então... Eu fiquei hospedada aqui. Ficou? Um mês? É, um mês atrás. Ah, sensacional, né? Sério, adorei esse lugar. Não me deu o nome. Joe, não sei o quê. Joe, Joe. Joe, Joe. Muito legal, sensacional. Estava abandonado isso aqui e agora está sim. Gostei. Tomara que me convidem para ficar de graça aqui, depois dessa publi, dessa publi de graça. Sensacional, amei. Tem um monte de tipo de água aqui, né? Muitas. Sim, foi a Mata Atlântica, Oeste do Tijuca, e o Rio Carioca ali, correndo lá. Tchau! A gente está aqui no aterro do Flamengo, né? Que é um prodígio do urbanismo brasileiro, né? Foi feito pela Lota Macedo de Moraes. O projeto paisagista é do Burle Marx, né? Foi uma conquista, por um lado, pela cidade. Por outro, um aterro, né? Aterro do Flamengo, na Praia do Flamengo, que era onde moravam os indígenas. A principal taba do tamoio era aqui. E o Rio Carioca, cuja fose antes do aterro era lá atrás, agora joga no mar em algum lugar aqui. E a Praia do Flamengo é poluída, né? A gente vai tentar descobrir agora exatamente onde é a fose. Eu já vim, mas eu não me lembro, mas é por aqui. E a Praia do Flamengo é bem poluída, né? Inclusive, por causa das águas poluídas do Rio Carioca. Vamos procurar a fose. Tem muitas qualidades, mas a Modesto é a maior dela. Produção, por favor, poderiam sujar um pouco as águas do Rio Carioca, que está muito decepcionante. Não, falando sério, a última vez que eu vim, o Rio estava bem pior. Graças a Deus está muito melhor. Tomara que isso indique uma melhora, né? Porque olha o lugar. Lá, o Cristo Redentor, né? Corcovário. Aqui, o Pão de Açúcar. Olha o cenário que é isso aqui. E aqui, a fose estendida do Rio Carioca. O Rio se lançando ao mar na Praia do Flamengo. É um lugar mágico. E aqui foi a batalha final. Não aqui, porque aqui é um aterro, mas logo ali foi a batalha de Uruçul Mirim. A batalha decisiva entre portugueses e franceses, que na verdade foi uma guerra tribal entre Tupiniquim, de São Paulo, e Tamoio, barra Tupinambá, do Rio de Janeiro. Então esse é um lugar, assim, mágico, além de lindíssimo. É um dos lugares mais bonitos do planeta Terra, não é? É, né? Episódio 2, cena 4, take 1. Faz o nosso Brasil, que o Brasil é brasileiro, depois do 7 de abril. Adoro! É, bem dizer, o Tarcísio Meira, da velha geração.